A partir da próxima segunda-feira, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deixará de agendar o atendimento presencial para salário, maternidade e aposentadoria por idade urbanos. Como assim? Vamos ver essa matéria, me explica melhor isso. Atualmente, o segurado precisa agendar a ida ao INSS para levar documentos e formalizar o pedido. Com o novo modelo, quem precisa agendar atendimento para salário, maternidade e aposentadoria por idade urbana poderá acompanhar o andamento pelo aplicativo que já está disponível. É o meu INSS, que pode ser baixado no computador ou no celular. Se preferir, pode acessar a página online ou, caso tenha dificuldade, o usuário poderá ligar para o número 135. O contribuinte só será chamado à agência caso seja necessária a presença dele. Quando ela entrar em contato com o INSS requerendo esse benefício, automaticamente ela já vai ter o protocolo realizado e se o seu cadastro, o seu vínculo empregatício, o seu tempo de contribuição estiver no sistema do INSS, o benefício será concedido automaticamente. Segundo o INSS, não faltará mais vagas caso o usuário precise ir até a agência apresentar algum documento. A mudança representa o fim do tempo de espera para ser atendido. A intenção é ampliar cada vez mais a lista de serviços agendáveis. Serviços que antes eram prestados somente no atendimento espontâneo serão realizados com dia e horário marcados. Para isso, basta fazer o agendamento pelo aplicativo ou por telefone. É importante ressaltar que a partir de segunda-feira, dia 21 de maio, esses dois serviços deixam de ser agendados. Não existe mais o agendamento por salário maternidade urbano e aposentadoria por idade urbana. Então, a partir do dia 21 de maio, quando a pessoa entrar em contato com a central de atendimento, ela já terá a concessão do seu benefício.